Em junho, iniciaram as atividades deste projeto esportivo. Crianças e adolescentes têm a oportunidade de aprender mais sobre o vôlei, técnicas e valores do esporte. A metodologia de ensino é do atleta olímpico Gustavo Endres, que capacita os professores. E para ele, o vôlei também foi transformador, assim como é o propósito do projeto Vôlei Transforma. Quando você está brincando, jogando, treinando e tendo um técnico, você nunca acredita que vai conseguir levar isso como um trabalho para a sua vida. E aí as coisas, aos poucos, vão acontecendo. Você vai gostando muito, vai se apaixonando, vai se apegando, vai aprendendo a cuidar do seu corpo, da sua vida. Todo um processo de sacrifícios. E aí no final você vê que realmente valeu a pena e foi muito recompensador. E aí depois eu fui embora de Passo Fundo, fui para São Paulo, virei profissional e aí tudo começou a acontecer muito rápido. Todo mundo já sabe a história, né? É, essa história aí a maioria sabe. E eles aqui não sabem, né? Às vezes me perguntam quem é, o que você fez no vôlei, por que você está aqui. Aí eu explico um pouquinho e falo, ó, dá uma procurada no YouTube lá, né? Mas os pais sempre lêem, então é muito legal, muito recompensador.